Fala galera, aqui novamente é o Bolton, estamos com um jogo aqui galera que é Blade Gold, é um jogo aqui muito louco, que ele tem muito aquele estilão God of War né, é um jogo aqui meio hack slash muito louco para Android e vamos estar testando ele, ele já vai começar aqui com uma apresentação e lembrando que o link de download vai estar na descrição do vídeo, o jogo lá é muito leve, 170 metros, aproximadamente variando do seu aparelho, galera ele está com um gráfico muito incrível mesmo, e aqui estamos no meio de uma nevasca aqui, nosso personagem aqui pela arma dele, dá para ver que ele é muito louco, e tem um parece um gorila tentando escalar, que 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 é isso, que monster é esse, já veio um início aqui meio sem explicação, que ele pulou em direção ao monster, ele é do mal mesmo, ele é do caralho, ele pulou no monster, eu fiquei meio sem entender, mas tudo bem, e aqui já caímos não sei na onde né, mas começamos aqui, dá para ver que o gráfico é muito bom, a câmera aqui a gente traz né, coisa que a gente não se vê muito nos jogos de Android, pelo menos que a tela é por cima né, em muitos jogos, galera já começou aqui muito chique esse modo dele arrastar a porta ali, e aqui já apareceu minhas skills, meus golpes, alguma coisa, e aqui tem um fogo passando daqui ó, tem que ter cuidado, não o fogo me pega, o fogo me pegou, ó ó ó ó, eu nem estou vendo onde que o fogo está certo aqui, e aqui eu tenho meu ataque básico aqui né, vou matar vocês tudo, vou matar, muito chique o gráfico galera, vamos ver essas skills aqui, ele jogou o monster para o outro lado, ó ó ó ó, que isso hein, o cara aqui é zangado, ó ó ó ó, e ele já mandou para o outro lado, e a alma dos monstros aqui, está vindo em mim, para encher minha energia hein, muito bacana isso hein, muito chique, gostei muito aqui, está até no início muito bacana, o jogo aí que é muito chique, eu não conhecia ele galera, eu não conhecia, o que é que acontece isso aqui, só que a gente tem que bater, isso aí, não tem que bater aqui para quebrar, e vamos continuar, ele deu um salto aqui, ó, é muito macabro, tem um cara enforcado aqui, e parece que ele tem muito tempo que está ali ó, que já está perdendo os membros, ó tem outro ali hein, o jogo é meio macabro hein, agora aquele monstro estava tentando escalar aquela hora lá, agora nós temos que bater nele, entendi, então ele pulou ali em direção ao monstro né, ó, ele já está deixando o monstro subir não, o monstro caiu de volta, e provavelmente a gente vai pegar aquele monstro ali no finalzinho, não sei se vai ser no final dessa fase, mas vamos ver o que nos espera aqui, ó, já tem uns arqueiros lá, tentando pegar a gente hein, aqui tem uma corrida dele aqui, que ele fica para baixo aqui, e eles estão tirando muita energia da gente, vamos pegar eles, ó, já apareceu um outro louco, um monstro louco ali, matou eles tudo, mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui, se a gente vai ter que matar ele, se a gente vai conseguir, e vamos lá, ó, ai, ele está tirando muita energia de mim, vamos tentar fugir dos golpes dele aqui, para mim não perder muita coisa aqui, vamos lá, ele ficou meio parado, foge, 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 é, tá, nossa, mas ele está tirando muita energia de mim, ah, acho que eu vou morrer hein, estou achando que eu vou morrer, ó, ele, que isso, cortou o braço dele, que isso, cortou o outro braço dele, ó, 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 que, ó, que louco galera, que jogo macabro, agora só tem um braço só hein, agora parece que, ou vai ficar mais fácil, ou o monstro vai ficar muito mais invocado aqui, vai matar a gente, vai achar que vai ficar mais fácil, ó, eu também estou, estou quase morrendo, estou quase morrendo, olha, os golpes dele tiram muito da gente, né, ó, agora vai cortar o resto que falta dele ali, olha aqui, vai cortar o próximo braço dele, ó, já tem os outros monstros ali, ó, o que que ele vai fazer ali? Ah, a gente está meio que controlando o monstro, viu, ó, eu estou batendo aqui, ele está batendo nos bichos, hein, e eu estou controlando o monstro, galera, se eu colocar para o outro lado aqui, ele ataca para o outro lado, ó, é bom que nisso daqui minha energia está enchendo, ó, que louco hein, primeiro jogo que eu vejo aqui que você controla o oponente aqui, hein, que louco hein, pelo menos aqui a gente já vai morrer mais, né, encher minha energia, muito louco galera, muito bem feito isso aqui, eu curti demais mesmo esse jogo, e matamos, muito bom mesmo, hein, agora mexeu a energia imana ali, parece que a gente vai ter que escalar aquilo ali, hein, então bora escalar aquilo, ó, e aqui do lado tem uma coisa pegando fogo aqui nas minhas skills aqui, será que é um golpe especial? Vamos tentar ali quando a gente ver os monstros, e estamos aqui escalando, já tem umas almas eles subindo, né, uma cabeça de um monstro ali, mas parece que o monstro está vivo, hein, ah, saiu outro de dentro dele, parece uma aranha, caçamba, hein, é um monstro mais cabuloso que o outro, ó, nossa, o chão está caindo, quase que a gente fica lá, hein, vamos ver se isso aqui é um golpe especial, ó, eu transformei em outra coisa, galera, que louco, véi, é tipo o modo fúria que ele se transforma, que chique, que chique, ó, muito louco, vou meter porrada nesse bicho aqui, que louco, é que ele já, nessa apresentação que ele voltou ao normal, já tem algumas coisas aqui que eu tenho que fazer, que eu tenho que tocar na tela, muito chique esse modo, galera, muito chique mesmo, ó, vamos pro outro lado aqui, isso aí, já era, já era nada, tem mais aqui, ó, e vai quebrar o pé dele, não sei se o senhor, ó, com o próprio pé dele, ele já atacou lá, que cara do mal, véi, esse cara aqui é macabro mesmo, e ele é do mal, ele é muito louco, vamos ver que assim, a gente não perde, a gente não pode perder não, vamos lá, dá mais que a primeira fase aqui, a gente não pode perder na primeira fase, não pode dar esse mole, né, e aqui, vai continuar arregaçando o monstro, ó, nossa, isso aí enfiou dentro dele, que louco, cortou ele, muito chique, véi, vitória, passamos, galera, então, parece que não enfrentamos aquele monstro aqui, de início, não, muito chique, Tchau, tchau.